Oi Adailton, tudo bem com você, com sua família? Espero que sim. Então, eu já era devota de Nossa Senhora das Graças, já recebia a capelinha dela mensalmente, aqui na minha casa, quando minha marida era viva, e sempre fui devota dela. E uma noite, na minha tristeza profunda, na minha viúvesa, eu deparei com o terço que você estava fazendo, e prestei atenção, e fui rezando junto, aquele terço me fortaleceu, me confortou, me fez ver que são coisas que acontecem com todo mundo, e a gente tem que seguir em frente, aceitar, e o que nos resta é agora acompanhar os nossos filhos, nossos netos. E o terço se tornou constante nas minhas noites, porque fez muito bem da primeira vez, me deixou já fortalecida, me deu o conforto que eu precisava bastante naquele momento, e rezando junto é muito bom, interagir no terço é muito bom. E o terço, ele traz realmente, assim, muita paz, serenidade, umas pessoas ajudando as outras, e eu acredito que, cada vez mais, a gente vai ficar, assim, gostando desse terço e participando, porque é muito bom.